Tudo começa com uma intenção. Um pouco do que achamos difícil hoje é porque de fato não aprendemos na escola. E se a gente não tivesse aprendido matemática, seria chato também a gente ficar fazendo cálculos, né? Então, tudo começa com uma intenção. A força que existe por trás, a energia é o combustível e a carga elétrica que estabelece o campo ressonante envia ondas de probabilidades para o campo de potencialidades. O que a Esther do livro Peça Esteja Atendido chama de lançar foguetes de desejos para o universo. Como o nosso querido Hábiti Goswami, de quem eu aprendi, me formei e aprendi sobre o universo holográfico. Hábiti chama de universo autoconsciente. A holococriação quer dizer que criamos por meio da plenitude, da potencialidade, da unidade. Criar com Deus. Holos quer dizer total, completo, inteiro, integral, Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe um processo por trás da criação. Porque você não cria sozinho. Deus ou o universo ou aquilo que você dá esse nome, o criador de tudo, o todo, é a energia da fonte. Ou a consciência que tudo emerge. Ou o vácuo quântico que chamamos em física quântica. Energia prana, tudo que há. Cosmos. Cosmos, Jesus. Ou como você quiser chamar. Ou seja, cocriação por meio da totalidade, da consciência coletiva. Logo, holococriação. E é através desse método que nós vamos criar uma nova realidade. Essa unidade é holística e holográfica. E segundo a Bíblia, nós somos uma imagem e semelhança de Deus. E isso prova que estamos falando de Bíblia? Sim, nós também estamos falando de ciência. E não existe como separar. Eu quero usar aqui um exemplo, por exemplo, sobre a onda do mar. Vamos imaginar que Deus é o oceano. E cada um de nós as gotinhas do oceano. E quando as gotas voltam a compor o oceano, é o oceano. Se Deus é o oceano e nós cada gotinha do oceano, significa que Deus experiencia a criação através de Elaine, Cris, um médico, um advogado. Como se fôssemos gotas do oceano. Nós fazemos parte do oceano. Somos parte de Deus. Compreenderam? E esse é o termo, todos somos um. A cada novo dia, a cada novo pensamento, abrimos ou fechamos instâncias da nossa mente. E isso afeta a física e energeticamente a nossa vida. Medo, dúvida, insegurança. Estão lá vibrando na mente inconsciente, que você pode chamar essa mesma mente de subconsciente. In e sub, nos estudos de ciência, cientificamente comprovados, é a mesma coisa. Assim, como emoções, por exemplo, coragem, amor, alegria, criatividade, doação. A prosperidade não está no mundo físico, está no mundo energético. Tudo está vibrando. Abundância é energia, amor é energia, saúde é energia. Dinheiro é consequência do alinhamento com as leis universais. Então, precisamos nos alinhar com o fluxo das leis universais. Vamos começar lhe fazendo uma pergunta. Como você já deve saber, a lei da atração, ou a física quântica, existe uma função que todo mundo fala. Semelhante atrai semelhante. Um ensinamento, para melhor, né, eu compreender o que eu estou falando. O igual atrai o igual. Porém, a questão é, igual em que? Semelhante em que? Igual e semelhante em vibração. E a vibração é a soma do meu corpo mental, emocional e espiritual. E isso é uma frequência vibracional. A frequência que eu emito é a soma daquilo que eu penso, daquilo que eu visualizo, que são as imagens holográficas, os famosos arquétipos, né? O universo responde por arquétipos, que são as imagens que você tem. É a soma do meu sentimento, do meu pensamento e da congruência. Por exemplo, eu não atraio aquilo que eu quero. Eu atraio e crio aquilo que eu sou. Eu atraio e crio aquilo que eu reclamo. Eu posso querer prosperidade. Mas se eu reclamo, se eu tenho medo, se eu vibro na escassez, se eu tenho inveja da prosperidade do outro, se eu falo mal dos ricos, eu estou criando mais escassez. Entenderam? Porque o universo não responde às suas palavras. O universo não responde aos seus pensamentos. O universo responde à sua vibração. Tudo o que existe no universo é a energia que vibra em uma determinada frequência. As energias que vibram na mesma frequência acabam atraindo umas às outras. E é por isso que pessoas que gostam de se queixar da vida estão sempre por perto de outras que gostam da mesma... que reclamam da mesma situação e que se queixam das mesmas coisas. Pessoas que gostam de prosperar, gostam de falar sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre riqueza, sobre projetos, estão sempre perto umas das outras. Por isso que há estudos cientificamente comprovados que somos a soma das cinco pessoas que mais convivemos. Pessoas depressivas atraem mais pessoas depressivas. A física quântica nos mostra que todo o universo é feito de energia. Isso inclui tanto o que chamamos de objetos sólidos ou etéreos, o famoso éter, né? Com os nossos pensamentos. Essa energia está vibrando em comprimento de onda e frequências diferentes. Enviamos essas frequências para fora de nós mesmos. Enviamos para o universo que devolve a energia de mesma vibração. Logo, os seus pensamentos, se são de escassez, você está emitindo energia de escassez. Então, você tem de acolher mais dessa mesma energia.